Em relação às horas extras, segundo o próprio Estatuto do Serviço do Público Municipal, a Lei Complementar 060-2009, ele regulamenta que elas são feitas de caráter excepcional e extraordinário. Todavia, uma vez autorizada a realização da jornada em caráter extraordinário, ela tem que ser remunerada financeiramente, ou seja, paga com dinheiro, na proporção em que foi feita pelo servidor, respeitando o teto previsto na legislação federal. Tem uma lei própria, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe um teto de 60 horas. E o que extrapolar esse teto tem que ser feito um pagamento de forma complementar, é denominado banco de horas, mas, originariamente, a hora extra é paga em dinheiro. Bom, Fausto, diante da reclamação dos servidores, ela se justifica ou não? E que medidas o sindicato vai tomar? Em relação aos servidores, eu quero deixar bem claro que não se tratam de associados da entidade sindical. Eles, na verdade, até preencheram o formulário na data que fizeram as reclamações, portanto, até então não existia relação de obrigação de fazer entre as partes, ou seja, nem deles para com o sindicato e nem do sindicato para com eles. E considerando que a associação, ela não se traduz de forma automática nem obrigatória. Ela depende do servidor procurar a entidade sindical e aderir ao estatuto e respeitar o estatuto e pagar uma mensalidade para o sindicato, que é 1% sobre a remuneração do servidor, excluído as vantagens de caráter pessoal, ou seja, adicional de qualquer natureza, e vantagem permanente também. Então, é um valor insignificante, que fica, oscila geralmente entre 10 e 20 reais, que seria o pagamento desse custo sindical. Então, essas pessoas, apesar de não serem filiadas, até a maioria delas se inscreveram e a partir do início do mês seguinte vão estar sendo cadastradas, porque a folha de pagamento da prefeitura fecha em torno do dia 20 e o sindicato remete tanto às novas filiações como às desfiliações, geralmente no início do mês, entre dia 1 e dia 10. Mas, independentemente disso, voltando à questão de mérito dos servidores, eu não tenho um conhecimento muito profundo, até porque eu gosto de ver documentos. e não foi exibido para o sindicato nenhum documento, não vi contra-cheque, eu vi o reclame deles, até então, até prova em contrário, eles estão dizendo a realidade. Segundo eles, fizeram 60 horas e o governo municipal pagou nos contra-cheques apenas a metade disso, ou seja, 30 horas. E se, de fato, o governo tiver feito isso, eu não duvido, porque eu acho que esse governo é um tanto quanto inconsequente e trata com maledicência os servidores cucos e de forma também desatenciosa. A atual administração, ela tem trabalhado no sentido de dificultar a vida dos servidores e também dos aposentados, até porque nem sequer quis pagar a revisão salarial no ano de 2017. E nesse sentido também, eu aproveito a oportunidade para falar que o sindicato há cinco, seis meses atrás, aproximadamente, entrou com o mandato de segurança contra o prefeito, cobrando exatamente a revisão salarial do ano de 2017. Entretanto, por supostamente acúmulo de serviço do Poder Judiciário, esse continua inerte até agora e não manifestou em relação a essa demanda dos servidores. Agora, quanto à questão do pagamento das horas extras, assim que esses servidores trouxerem para nós o contra-cheque, comprovando que receberam 60 horas em conjunto com a folha de ponto de horas, comprovando que eles fizeram as 60 horas, está aí sim consumado que o prefeito está praticando locupletação, enriquecimento ilícito e crime de improbidade administrativa passivo de ser enquadrado no decreto-lei 201-67, que dá até a cassação do mandato, e de responder uma ação civil pública perante o Ministério Público, que é quem é competente para ajuizar a ação civil pública por ato de improbidade. E agora, em relação a essas pessoas, elas têm duas formas de fazer. Ou elas vão fazer através do sindicato uma ação coletiva, cobrando de obrigação de fazer, fazer o quê? Fazer o pagamento dessas horas que estão em aberto, que o governo se encontra supostamente inadimplente. Ou se o servidor, por bem entender, não necessita também do sindicato, ele contrata um advogado ou procura a advocacia dativa no fórum, defensoria pública, e requer os próprios direitos. Então, não tem, assim, obrigatoriamente que se via sindicato. Mas, claro, que os que vierem aqui, principalmente os que são associados aqui, vão ter guarita, como todos têm guarita, têm o amparo, têm o socorro do sindicato. Então, vamos lá.